Nos floreamos, no qual estamos firmes e nos floreamos, na esperança de nós Mais um versículo 3, ele me chamou muita atenção nesse versículo 3 Eu quero declarar algo aqui para a sua vida Deus está te levantando nessa noite Pega a mão do Senhor, vamos falar assim, eu e você Não olhar para ele, falar assim, eu e você Somos mais do que essa situação, quem crepe é mais do que essa situação Eu e você somos mais Por quê? Olha o que acontece Não somente isso Primeiro, ele apresenta que Tenhamos paz com Deus Segundo, ele apresenta que já tem algo reservado para nós Um novo céu e uma nova terra Mas não só isso, ele me falou Ele chamou nossa atenção para fizer com esse versículo 3 Ele falou assim, não somente isso Mas também nos floreamos, aonde? Nasce Tribulação Aqui está o ponto inicial de você ter a vida eterna Para não pensar Da glória, nas tribulações Nos gloriar Resistir firmes Rebemos 10, versículo 3 Rebemos firmes Porque fiel é aquele que nos prometeu Quem crê que a promessa de Deus está em perigo sobre a sua vida? E ele me falou no versículo 3 Não somente isso Mas também nos ganhamos nas tribulações Porquê? Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança A pergunta é Está produzindo o quê em você? A tribulação Aqui está o ponto chato Antigamente, irmão Vera Existia uma ferramenta para quem morava no campo Ele trabalhava com o trigo Essa ferramenta Eu falei, pegou a Julista Marcos Chamava Trimolum O quê que essa ferramenta fazia? Eles colhiam o trigo Com o joro E eles Pegavam tipo uma talba cheia de peregros E eles Assepavam Naquela colheita O que acontecia? Naquela hora O que era fraco Caia E o que era forte Ficava firme O trigo Ficava firme E quando eles chacoalhavam O que era folha seca Eles separavam E eu acho interessante que a tribulação faz isso Ela chacoalha nós A pergunta é O que a tribulação tem te formado? Pergunta para o seu irmão O que a tribulação Tem te formado? Porque eu vou me molhar a tribulação O que o que está estranhando? O teu gloriado Está tudo errado O teu gloriado As coisas não estão do meu jeito O teu gloriado Porque eu sei o que prometeu para mim Levanta sua mão e fala assim Eu sei que eu vi um clima Levanta sua mão e fala assim Eu não vivo de vista Mas eu vou viver de fé Então levanta sua mão Do planeta em alto Pela linda salva de palma É tempo de viver de fé De fé De fé É tempo de viver de fé Aplausos Aplausos Aplausos